se você tá aqui no Instagram não se esqueça, eu estou ao vivo Cariane Responde no canal do YouTube cola lá, você pode fazer sua pergunta pra mim, pode perguntar o que você quiser sobre o que você quiser tá falando tudo mesmo, valeu e deixa o like quem tá aqui na live aproveita que a gente tem quase 3 mil pessoas tem um Instagram aqui do Love Story São Paulo será que seria o Love Story original, Maurício? será, Renato? Será que ele vai falar assim saudades, meu crush é TBT, Renato é TBT Rodrigo Alani mandou assim bora, Rodrigo 2ml de Enantato e 2ml de Primo por semana cabe 1ml de Deca pra off? é que mandar 5ml na semana olha é assim cara, é tão subjetivo quando o cara fala 2ml, 2ml do que? 300mg cada ml 200mg cada ml 100mg cada ml padrão de Enantato de testosterona é 300mg por ml tá? padrão de Primobolan é 100mg por ml só que vocês não podem se esquecer de uma coisa Primobolan é o hormônio esteroide mais caro que existe mais caro pra vocês terem uma ideia é tipo assim a testosterona custa mil por exemplo, tá? não é mil mas eu vou dar esse valor mil a Primobolan custa quatro mil é quatro vezes mais caro que a testosterona então a chance de você comprar uma Primobolan original é raríssima raríssima tipo 80% a 90% da Primobolan que você encontra aí no mundo underground é Masteron que é a drostanolona que é muito mais barato então já começa por aí e tem a questão da subdosagem às vezes você acha que você está tomando um enantato de testosterona que é um éster longo é um éster lento de cadeia lenta meia vida de sete dias sete a dez dias a probabilidade de você tomar um enantato de 300mg e lá ter 100 50 30 é muito grande então é difícil você me dizer isso mas eu vou fazer de conta que o mundo ideal é que seja tudo altamente concentrado lindo com direito a ter os ingredientes que você acha que tem que ter legal quantos ml de texto 2 de enantato 2 de primo e 1 de deca 600mg de testosterona por semana é doses de atleta profissional por semana de texto porque é muita coisa 600mg vai levar a sua texto pra casa dos 3.000 pra que uma texto na casa dos 3.000 3.500 pra que uma textão alta 200mg de primobolam é uma dose alta é uma dose boa deca durabolin é um hormônio que pode ser usado em off-season como em pré-contest ele é muito usado em off-season porque como ele tem a questão da aromatização ele aumenta seu estradiol e melhora as suas articulações em off-season geralmente você está treinando mais pesado e com altas cargas você precisa de uma articulação mais lubrificada e isso é um fator positivo do estradiol então a aromatização que é muito comum no decanoato de nandrolona que é a deca que você disse faz com que esse hormônio seja muito utilizado em off-season mas ele também pode ser usado em pre-contest porque o que vai definir você perder gordura não é o hormônio o que vai fazer definir você perder gordura é a dieta claro existem hormônios que são capazes de aumentar o seu processo de oxidação de gordura por exemplo a oxandrolona principalmente o estanozolol o estanozolol é muito poderoso para aumentar seu nível de oxidação de gordura agora salvo esses os demais podem ser utilizados em qualquer fase eu reduziria essa sua testosterona eu acho muita coisa eu não colocaria a deca durabolim porque eu acho que você já está com uma taxa hormonal muito grande mas principalmente eu faria exames para entender se essa testosterona está sendo convertida em DHT se está sendo convertida em estradiol para entender se essa testosterona está batendo se ela está na quantidade certa os exames vão dizer se ela está altíssima mesmo ou se está comprando um produto falsificado eu analisaria DHT para ver a situação da primobolan para ver se ela está batendo e principalmente para entender como é que eu estou por completo hemograma porque com uma texto alta dessa você pode subir muito hematócritos que é o que? o seu sangue engrossar é um efeito colateral do hormônio esteroide principalmente da testosterona se você tiver alta taxa de hematócrito e você não tem exame e você não sente sintomas qual o seu risco? trombose imagina você com uma trombose risco de ir para o hospital e morrer porque hematócrito está muito alto cuidado garoto vamos lá e aí Obrigado.